E aí galera, beleza? Como que cês tão, seus loucos da cabeça? Cês tão de boa? Eu tô de boa, rapaziada. Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque, moleque, hoje o dia, mano, tá a coisa mais maravilhosa do mundo. Sério mesmo, olha esse dia, meus amigos, olha esse céu azul, parece essa piscina. O único problema de dia, sim, é que o negócio é quente, né? Mas é ótimo pra gente dar um rolê de moto. E falando em moto, rapaziada, cês já viram pelo título do vídeo aí que eu tô com uma ideia em mente. Que é relacionado à minha CB1000, a minha nova CB1000, que é do último modelo que lançou da Honda, né, da CB1000. Tô em sérias dúvidas, mano, do que que eu faço com ela neste momento. Porque eu andei pensativo e eu vou explicar pra vocês o que que eu tô pensando. Vamos aproveitar que o dia hoje tá bonito, tá um dia lindo, clima estolarado. Logo, logo, vou fazer uma livezinha aqui, aonde a gente vai saber quem vai ganhar aqui, ó, essa fã 2020, que tá lá no meu Instagram, né? E pra quem não vai ter tempo de participar, não se preocupa que tá rolando também uma rifinha de um iPhone 12 Pro Max, igualzinho o meu, que eu uso pra gravar os vlogs, por apenas R$2. E eu vou deixar na descrição desse vídeo aqui, pra vocês irem lá e poder garantir o seu número. Lembrando aí, quanto mais números você tiver, mais chances você vai ter de ganhar um iPhone 12 Pro Max. Novinho na caixa. As motocas, mano, tão aqui, né? Ó, o negócio aqui tá feio, mano. Tá sem carrão esportivo na garagem, a Amarok pra ajudar acender outra luz, mas não resolve. O Amarok não resolve. O Nera não teve o que falar do Nera, né? O Nera vive muito, né? Ainda mais depois que eu fiz um esqueminha ali nas baterias dele, pra não descarregar. O Nera, rapaziada, tá forever, mano. O Nera, forever. XJ, forever. E a Today, né? Today, vou te contar. A Today, mais ou menos, mais ou menos, mais ou menos, mais ou menos. Dá pra ver que a Today, ela sangrou, né? Vazou tudo o óleo dela. Mas não foi por motivo de montagem, tá? Vazou tudo o óleo dela por conta de ter ficado uma brecha na troca de óleo. Ali na tampa do óleo, da onde descarrega o óleo do motor, tava pingando, bem de pouquinho. E a moto ficou um tempão parada. E com isso, mano, acabou com o óleo. Então, eu não posso nem dar uma partida na Today ali, senão não vai dar muito ruim. Ó, a gente vai sair aqui, ó, com essa daqui, né? A gente vai sair aqui de CBzona. Porque, mano, eu tô pensando aqui, seriamente, né? Se eu devo vender ela, se eu não devo. Vocês sabem que, mano, eu curti demais essa moto. Ó, o farozão dela, mano. Coisa mais linda, né? Tipo, essa moto é chave demais. Eu pensei até em, de repente, antes, né? De pensar em vender ela, pegar e trocar a cor dela, né? Afinal, eu não sei. Tipo, ela já foi verde metálico, né? Ficou bem bonito na época no verde metálico. Fala aí. Quem lembra do verde metálico sabe do que eu tô falando. Só que agora eu tava pensando numa cor. Tipo, chave mesmo. Sei lá, um douradão. O que vocês acham? Deixar a CB1000 aqui de ouro, mano. Fala aí pra mim. Antes de eu vender, vocês acham que eu deveria fazer uma coisa dessa com a CB1000? Se eu for vender, né? Se eu for vender. Porque eu ainda tô pensando ainda se eu devo fazer isso. Ó, vamos dar uma ligadinha aqui, né? Opa! Vale! Parada faz uns dias já. Esse é o motivo principal, né? De eu estar fazendo esse vídeo. Faz vários dias que a CB1000 tá parada. Pronto zero, mano. Zero, zero, zero. Tá com quantos km? 1.349 km. Ou seja, o bagulho tá novo. Tá novo. Vou deixar ela dar uma esquentada aqui. A gente sair daqui de casa, né? Vou dar uma volta. Olha esse barulho, mano. Tá pega, mano. Escafão. Então, chave demais, hein, mano? Chave de fora. Vamos sair daqui de casa, então? Eu vou explicar pra vocês aí o que eu tô pensando. Vamos lá. Rapaziada, por que eu tô pensando se eu devo ou não vender a CB, mano? Como eu falei pra vocês agora e há pouco, né? Ela tem ficado muito tempo sem eu andar. Tanto que, mano, eu demorei pra buscar ela, né? Tipo, não sei, mano. Eu meio que tenho dó, sabe? De ficar, tipo, acelerando pesadão ela por aí. Tipo, não sei, mano. Não sei. Essa moto, tipo assim, como eu comprei ela zero, mano. Na loja. Eu queria manter ela, tipo, zero mesmo, tá ligado? Só que eu tô pensando, mano, em, de repente, tipo, vender ela pra pegar uma outra coisa, né? Como eu tô vendo esse negócio do carro, não tem nada a ver com o carro, tá, rapaziada? Tipo, se eu vender a CB1000, não vai ser por conta do carro novo que eu tô atrás, tá ligado? Vai ser daí, tipo, pelo motivo que eu tô na dúvida. Se eu devo ou não pegar uma outra moto, né? Ou se eu devo ficar só com a XJ, usar mais a XJ6, que eu sinto que ela acaba ficando muito largada. Devido a ter mais de uma moto, né, em casa, mas mais de uma moto grande. E a gente acaba ficando nessa dúvida, mano. E eu tô pensando seriamente, mano. Se eu devo ou não. E se fosse pra eu vender ela, qual moto, né? De repente, eu pegaria. Não sei que moto, de repente, daria pra pegar, sabe? Já teve moto aí que eu tive, que eu gostei demais. Por exemplo, R1200. Nossa, que moto, hein, meus amigos? Que moto R1200, hein, mano? Teria uma outra de novo fácil. Agora, no caso, tá tendo a 1250, né? 1250 é a nova. Que substituiu a 1200, veio depois. E, mano, sei lá, sei lá, sabe? Tipo, a gente fica bem na dúvida mesmo. Bem na dúvida mesmo. Enquanto é isso aí. 1200, 1250, né? Já comentei com vocês sobre MT09 também, que eu acho uma moto muito massa. A MT09, na minha opinião, pra andar dentro da cidade, é 30 vezes melhor do que a CB1000, né? Por mais que essa CB1000 aqui, ela seja, tipo, altinha e tal, né? Ela acaba sendo mais pesadona que a MT09. A MT09 é mais leve, é mais maleável. Então, fica aquela dúvida zona, né? Agora, pra pegar a estrada, MT09 já não, né? Tanto essa aqui também. Essa aqui, sem amortizador de direção na estrada, é um perigo, mano. É um perigo na estrada, essa aqui, sem amortizador de direção. Porque se acelerou, velho, a frente dela vem que vem. A frente dela sobe de um jeito, tipo, que não é normal, não. Ó, você é louco. Aqui tá com o controle de tração ligado, né? Tipo, se pegar e dar um grau aqui, ela não vai subir com tudo, né? A moto meio que corta, ó. Ó, dá uma cortada, né? Não deixa, não deixa subir. Então, acaba ficando mais mansa. Mas não impede a moto de chimar na hora que o giro sobe, tá ligado? Viu? Tipo, na hora que o giro sobe, ela levanta, mano. Controle de tração, acho que é só pra, tipo, no back mesmo, né? Tipo, dá aquela aceleradora brusca. Soltou a embreagem bruscamente, a moto vai subir, ela segura. Acho que é basicamente pra controlar dessa forma, mano. Porque quando você estica a moto, ele não segura, não sei. É estranho, ele não segura. Tipo, e eu não entendo muito o porquê, né? Eu acho que tinha que ter também dessa forma aí, né, mano? Porque se acelera aqui, você pode virar uma piruleta, mano. Dependendo da hora que abrir o giro, né? Agora que tá sem o remap, né? Que eu tirei o remap, ela tá mais mansa. Mas do jeito que tava antes, mano. Sério, se você, tipo, vacilasse na aceleração, o bagulho ficava louco. O bagulho virava uma piruleta e... Você tá maluco, mano. Você tá maluco. Perdeu o pipoco, né? Vocês lembram dos estouros? Pou, pou, pou. Então, pipoco... Não tem mais o pipoco. Dá uma saudade dos pipoco, hein? Pipocão era louco, hein, rapaziada? Só que, mano... Tipo, eu nunca fui muito fã, assim, dessa parada, mano. De... Remapear e mexer, tá ligado? Em motor que já é potente. Porque isso aí acaba quebrando muito, sei lá. Acaba, né? Acaba puxando. Ó, pra vocês verem a Today lá. Today, mano... Vive estragando, tá ligado? Vive estragando. Tá bom que, né? Today é uma moto 125, tá com motor de, sei lá, quantas cilindradas. Quase 400, né? Daqui a pouco tá com motor de Hornet. Porém, tipo, mano... Quase no ano, né? Como eu queria poder andar com ela normal, sabe? Ó a XJ, nunca me deu nada. Nunca me deu nada. Só troquei o escape. Escapão de pedaço de cama. 32,50. É macha. Né? XJ é macha. Nunca... Nunca deu nada. Nunca bela que já deu na XJ. Foi o bagulho do ABS. E eu acho que só, hein? O que mais que já estragou na minha XJ, rapaziada? Vocês lembram aí? Não lembro, mano. O que que estragou da última vez na XJ? Que a XJ tava falhando. Era gasolina suja, mano. Sujeira no tanque. Sujeira no tanque, mano. Sujeira no tanque aí que caiu da pintura. Que foi feito nela. E entrou... Aí, tipo, o resto de pintura... Acabou virando aquele plástico, assim. E desceu pro tanque. Por isso que ela começou a dar umas falhadas. Só por isso, mano. A XJ, tipo... Não tem o que falar, né, mano? A XJ nunca deu nada. Então, sei lá, mano. Eu sou... Messe... Ó. E eu não sei não, mano. Vocês acham que eu devo ou não vender a CB1000, rapaziada? Deixa aí nos comentários pra mim. Comenta aí. Vou estar de olho no comentário de todo mundo. Beleza? Deixa o like lá no vídeo. Que ajuda a gente demais. E bom. Eu vou indo nessa. Muito obrigado a todo mundo. E até a próxima. É nóis. Valeu. E voou. E voou. E voou. E voou. E voou. E voou.